Música Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze parece que é o fim Senhor, meu Deus e meu Pai Senhor, eu te agradeço por mais esse dia Eu agradeço pela vida do abençoado André Eu declaro que a mente de Cristo, de cada um que ouve esta palavra Venha estar ativada pelo poder do Espírito Santo Então eu te agradeço, Pai Amém, Jesus Cristo Vamos entrar em outro detalhe a respeito da ceia Vamos ver o significado de estar indigno Muitos pastores dizem, se a pessoa estiver indigna Indigna, não pode participar da ceia do Senhor O que é realmente estar indigna? O que o apóstolo quis dizer a esse respeito? Será que ele estava falando da vida pessoal de alguma pessoa? Ah, a irmã tal está em pecado Por isso que ela não participou da ceia Porque se você, no dia da ceia na sua igreja Você não for lá participar da ceia Começa o cochicho A abençoada está em pecado Não vai ceiar Não, pastor, hoje não Aí ele vai logo no pensamento dele De todos os irmãos vem Ela está indigna Ela não pode participar não Alguma coisa ela fez Esses comentários ocorrem muito Mas vamos ver realmente o que o apóstolo Está querendo dizer sobre isso Se realmente é o que os pastores falam hoje Ou se é outra coisa Em 1 Coríntios 11, 26 Começa assim Porque sempre que comerem deste pão E beber este cálice Vocês anunciam a morte do Senhor Até que ele venha O apóstolo não está dizendo Aos evangélicos Católicos Ao sistema religioso de hoje Não Ele está falando ao povo de Corinto Na Grécia Há alguns que diziam Que o Cristo não viria Na sua segunda volta O qual ele diz que viria Para destruir Derrubar O templo Como ele prometeu aos discípulos E muitos Não estavam crendo Porque já se passava Alguns anos E nada acontecia Esses estavam vivendo Por vistas E não por fé Então no 27 O apóstolo continua Dizendo Portanto Todo aquele que comer O pão Ou beber O cálice do Senhor Indignamente O que significa isso Não crendo Nas promessas Do Cristo Porque alguns Da igreja Pelo demorado Tempo Desde que o Mashiach falou Desde que o Apóstolo Paulo Estava pregando Então Pelo demorado Tempo Muitos já não estavam Mais crendo nisso Então Ele está falando Beber Comer o pão E beber O cálice Sem discernimento Indignamente Ou se não Creno Nas promessas Do Cristo Será culpado De pecar Contra o corpo E o sangue Do Senhor Pecar Contra o corpo E o sangue Significa Transgredir A sua obra Dizendo Ser ele O Cristo Mentiroso Por causa Do demorado Tempo Hoje Sabemos Que faltavam Se 15 anos Ainda Para que Tudo isso Acontecesse Desde que O apóstolo Paulo Disse Essas palavras Ao povo De Corinto Mas Eles Não tinham Noção De tempo Nas suas Épocas Hoje Podemos Fazer Essa conta Né Mas Eles ainda Estavam Antes Aqui Se refere Ao ano 55 Então Eles não Podiam Prever O tempo Né Então Eles achavam Que O Cristo Tinha falado Mentira O apóstolo Paulo Estava falando Mentira Entendeu Então O apóstolo Continua No 28 Examine-se O homem A si mesmo Então Coma O pão E beba O cálice Se você Come e bebe Até que ele Vem Se você Acha que ele Não vem Mais Então Para que Que você Come e bebe Para que Você Continua Fazer Esse Ritual Se Você Sabe Que isso Não serve Para nada É Hipocrisia Então Ele está Dizendo Examine-se Mesmo Então Come e Beba Né O cálice Examina O que A fé Dos corintos O apóstolo Estava Dizendo Aos corintos No ano 55 Alertado Por Cloy Não se Sabe Se era Homem Ou Mulher Na teologia Hoje Mas se Sabe Que Alguns Membros Da casa De Cloy Procuraram Paulo Para dizer A ele Que havia Uma divisão Correndo Entre os Cristãos Da igreja Em Corinto Há dois Pregadores Pedro E Apolo De Alexandria Coloquei Aqui Apolo De Alexandria Porque Lá na Grécia Corinto É Grécia E lá na Grécia Também tem O deus Apolo Mas esse Apolo Aqui de Alexandria Era um pregador Entendeu Servo de Cristo E Ele Morava no Egito Alexandria Egito Então Eles estavam Fazendo divisão E Uns Iam Seguir Pedro E outros Seguiam Apolo De Alexandria E Paulo Estava dizendo Que a Cristo É que devemos Seguir E não a homens 1129 Continua dizendo assim Pois Pois quem comer E beber Sem discernimento O corpo Do Senhor Come e bebe Para sua própria Condenação O corpo É Cristo Nós Somos Os membros Do corpo E eles Estavam fazendo Divisão Na igreja Ou seja Divisão No corpo E alguns Estavam criando Partido Em nome Do Apolo De Alexandria Paulo Não estava Satisfeito Com essa divisão Que ele estava Fazendo No corpo De Cristo A igreja Somos nós E todos nós Unidos Formamos o que? O corpo Completo De Cristo O corpo É Cristo E nós Somos os membros Estamos entendendo? Quando os membros Se juntam Formam o que? O corpo A igreja De Cristo Porque as pessoas Mais simples Da igreja Seguiam Pedro E outros Mais intelectualizados Seguiam Apolo De Alexandria Pedro tinha muito Conhecimento na palavra Mas Não era um homem Culto Entendeu? Mas Apolo Era Intelectual Eloquente Entendeu? É um Homem Né? Respeitado Por sua Oratória Não deveria ter Essa divisão Isso que Paulo Estava querendo dizer Estavam preocupados Em que? A servir Os homens E não Corpo De Cristo Comendo E bebendo Sem Discernimento Não para a salvação Mas para a condenação Igual hoje Hoje muitos procuram Aqueles pastores Né? Mais inteligentes Mais bonito Não devemos Seguir O pastor Mais bonito Ou mais inteligente Mas o que fala A verdade Dentro da graça De Cristo A graça Dada a Paulo de Taço É o evangelho Verdadeiro Do machia Jesus Mateus Marco Luque João Jesus Estava em carne Ainda Presente com eles E um testamento Só é válido Na morte do testador Depois da cruz Seis anos depois Né? Foi no ano 33 No ano 36 Paulo de Taço Foi escolhido Para ser o apóstolo Para os gentios A graça Veio através Do apóstolo Paulo E qual ele disse Que não aprendeu Com homem nenhum E nem aqueles Que já existia Antes dele Mateus Marco Luque João Tiago Pedro Não acrescentaram Nada para eles Porque eles não Conheciam a graça A graça Veio ser manifestada A Paulo E vamos continuar Aqui em 1 Coríntios 11,30 30 ele fala assim Por isso Há entre vocês Fracos Doentes E muitos Que já dormem Fracos no sentido Espiritual Porque nessa divisão Né? A espiritualidade Vai ficando Para trás Porque nasce o que? O ego Doentes Porque são servidores De homens De doutrinas E alguns Que já dormem Ou seja Que já se perderam Nesse caminho Por causa Dessa divisão Por falta De cuidados O apóstolo Ensinou Para que eles Para eles Proclamar A morte Do senhor Anunciar A morte Do senhor Até que ele Venha No sentido De que Eles Estavam Vivendo Por fé Na esperança Da segunda Volta Do senhor Onde derrubaria O muro De separação Entre Deus E os homens Que muro Foi esse? O templo Então era Para proclamar Até quando? Até hoje? Igual O sistema religioso Faz? Não Amados Até o ano 70 Quando o templo Foi derrubado E queimado Por Tito Esse foi o sinal Que eles pediram E Paulo Está dizendo aqui Proclamar Anunciar Até que ele Venha Paulo Aposto Paulo Está falando isso Lá no ano 55 No ano 70 Ele veio A segunda Volta Do Cristo Foi no ano 70 Quando ele Inicitou Tito Filho de Vespasiano Para destruir O templo Ali foi o sinal Da sua vinda Amém Amados? Então Então não Hoje Não é mais Não é mais Para Praticar Esse ritual Não é mais Para proclamar A sua Morte Amém? Porque ele Porque ele Veio Agora eu vou Dar Algumas Saudações Em graça E alguns Abençoados E o que nosso Espírito Absorva O conhecimento Do Cristo Em nós E que essa Sabedoria De hoje Possa Entrar E iluminar Né? O nosso Espírito Para que Possamos Entender E compreender Amém? Então As saudações Em graça De hoje Vai pro Povo de Itacamosi Vassouros Graças e paz Amados Marcos Melo Carla Oliveira Grauço De Oliveira Dias Alete De Oliveira Patrick De Oliveira Maria De Oliveira Mariana De Oliveira Maria Maria Cláudia De Oliveira Andrade Maria Sônia Flávia Andrade Aninha Marcelo Anderson De Oliveira E todos Abençoados De Itacamosi Vassouros Assim seja Amados Muito obrigado Até a próxima